Olha, a Secretaria de Saúde conseguiu enviar para o Hospital 28 de agosto em Manaus os quatro pacientes graves do acidente que aconteceu com o avião Cessna em Mané Urbano. Na quinta-feira, na madrugada de quinta-feira, a primeira pessoa que foi a primeira vítima foi Amélia Cristina Rocha, de 28 anos. Quando foi na manhã de sexta-feira, a Secretaria conseguiu enviar o Rony Mendes, que era o piloto de 59 anos, que além das queimaduras, ele também teve fratura na face. Depois, aí na madrugada do sábado, a Suane, que era o quadro mais preocupante, teve quase 90% do corpo queimado, ela não tinha condições de viajar, porque o Estado estava crítico. Ela teve uma pequena melhora, então a Secretaria de Saúde aproveitou e enviou na madrugada de sábado ela também para o hospital em Manaus, a Suane Camelo, que tem 30 anos. E agora, na madrugada de domingo, o avião voltou novamente para buscar o quarto paciente, que é o Matheus Jefferson Fonte. Ele tinha um quadro que era menos preocupável, os médicos, então ele seguiu nesse sábado. E a boa notícia é que a média que foi na madrugada de quinta-feira, ela não está mais entubada, o quadro dela melhorou e aí resolveram se retirar e agora ela vai fazer o tratamento. Esse hospital em Manaus, o 28 de agosto, é um hospital especializado em queimados. Ele é referência para toda a região norte, por isso o governo do Estado decidiu enviar esses quatro pacientes para que eles possam, a partir de agora, receber o tratamento em Manaus. A equipe aqui da UTI vai ficar acompanhando esses pacientes e vai passando sempre a melhora do quadro que eles foram tendo. A gente vai ficar sabendo aqui através dos médicos aqui do pronto-socorro. Nós temos um outro paciente que é externado aqui, Gabriel, que é o Bruno Fernando, que nós conseguimos gravar uma entrevista com ele. Ele disse que o seguinte, que estava preocupado com o quadro da esposa e tal, gravou a entrevista com a gente, mas assim que a nossa equipe saiu, poucas horas depois, ele não quis mais conversar com ninguém, segundo a direção do hospital. Então, teve que trazer, nem os parentes ele queria mais no quarto. Mas aí ele resolveu receber uma irmã que está com ele no quarto, está acompanhando, ele está se recuperando, que as mãos, as pernas, as mãos e os braços estão queimados. E aí está, nos próximos dias ou nas próximas horas, já pode receber alta. Assim como a menina de 15 anos que ficou em Manoel Urbano, que também teve as mãos e os braços queimados. Infelizmente, nesse acidente, teve uma vítima que foi a óbito, o empresário Sidney Rolay. Mas o restante dos passageiros, contando com o piloto, agora está recebendo esse tratamento de saúde. E a gente espera aí, nos próximos dias, levar até o público a alta desses quatro pacientes graves que foram para Manaus. E aí